Até agora ninguém chegou na minha sala Ai, finalmente Oi Oi Eu gostei dos seus patinhos Obrigada Eu achei muito legal Ah, oi 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 Oi, gente, cheguei Eu nunca joguei Among, então eu vou ver como é que joga Tudo bem, sem problemas A gente pode ir te ensinando aos poucos Ai, que bom que tem tanto mais gente Só faltam Quatro pessoas Oi, gente Oi, pessoal Olha meu pet Legal Eu não sei como é que pode conseguir o pet Esse ano chegando Cheguei Que fim Eu fui o último a chegar Mas ninguém vai chegar Eu, hein Enfim, vamos começar Eu aperto o botão Apertar Impostor Ai, como é que faz isso? Meu Deus, eles falavam que iam me ensinar Mas não tem como me ensinar Porque eu não tô fazendo de cal Ai, como é que eu faço? O que que é isso? Será que tá muito certo Ops Oi Quem é você? Ah, oi Eu sou o amarelo E se eu sair? Mas por que você está sussurrando? Porque eu não tinha te visto E não tinha com quem falar Ah, tudo bem Melhor se correr Meu Deus Mataram Ah, é o amarelo Porque não fui eu E eu sou a impostora E eu já sei que foi ele Então Ele vai sair se eu falar Já sei Vou reportar Quem e onde? É o amarelo Não se faça de inocente O corpo eu achei na elétrica Por que você tem tanta certeza Que é o amarelo? É, bom Porque eu tava Eu tava no motor superior E eu saí E vi ele correndo de lá E já suspeitei, né? Ai quando eu meti na elétrica Vi o corpo Gente, não sou eu Não acredito no Ciano É ela mesma Olha a mentira Bom, não sabemos Porque ter dois impostores aqui Pode ser vocês dois Bom Eu acho que a história do Ciano É bem convencente Então eu vou botar no amarelo Eu Tá em dúvida Então Vou botar em skip Não vou botar skip, gente Bora Ficar junto com o Ciano Eu vou botar em amarelo Bom Eu vou botar no Amarelo Voto no amarelo Voto no amarelo Ciano É, o preto tem razão Ciano Eu quero ficar junto com você Pra ter certeza E falar pra aqueles bobões Que você não é a impostora Tá, tudo bem Pode ficar E eu quero ver seu escão Não tem escão Ai, que droga Mas você tem meteoros? É bem, não E nem do lixo E nem de nada Que você tá pensando aí, tá? Tudo bem Eu já volto, tá? Eu quero andar com você Ah, mas você não gruda Você vai ser chato Tô desconfiando de você Desconfiar de mim Por quê? Porque assim Você já sabe que não sou eu Ai, tudo bem Vai Ah Tô demorando Aham Saí do duto Tá vendo que acreditar em alguém Essa pessoa Que é o impostor Ai, meu Deus Vou ser pro duto Oh, meu Deus Um corpo Alô Todo mundo Todo mundo Pra cafeteria Reunião Rápido Galera, galera Eu achei O O corpo do roxo Lá no No corredor Tinha alguém por perto? Não, não Não vi ninguém Um corpo? Quem que será? Eu tô suspeitando do rosa Tá muito caladinho Eu não Eu quase nem me mexo Por isso mesmo, bobinha E não adianta De É De É Achar que Sou eu Porque não sou eu E também Você não acertou No último impostor Então Provavelmente É você É verdade Vou votar na rosa Eu também Gente Não sou eu também Tá? Tô bem caladinho Mas é porque Eu não falo muito mesmo É Eu também Vou votar na rosa Ou não Não Vou votar no ciano Não adianta Votar em mim Todo mundo Já votou na rosa Rosa Não era Me gostou Não é possível Então eu ciano Se não for o ciano É uma rua Eu voto no ciano Eu também Ciano Ciano Eu já disse Vou votar no ciano Até o fim Gente Por que Todo mundo Sempre é o ciano Por que Eu escolhi essa cor infeliz Pode ser o preto Pode ser O marrom Pode ser O branco Pode ser O laranja O verde O O O verde Pode ser qualquer pessoa Menos eu Não sou Eu O ciano Era um impostor Espera aí Tchau Tchau